Fala pessoal, iniciando mais aquele vídeo pesado para vocês. Hoje nesse vídeo aqui, eu vou lá na casa da Gleice Kelly, na biblioteca dela, que fica na casa dela. Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês de como que é lá o ambiente. E vou deixar também aqui tudo na descrição, aonde é, como que você faz para entrar em contato, se você quiser saber mais coisas, e vai estar tudo na descrição aí do vídeo. Então assista o vídeo que está bacaninha. E depois que eu mostrar a biblioteca dela, eu vou mostrar um pouco das coisas que estão acontecendo aqui em casa. E enfim, vou trazer mais um pouquinho de vídeo ainda, tá? Então acompanha até o final que tem muita coisa bacana nesse vídeo. Aí o endereço está aqui, tá? Horário de atendimento, se você quer de Cabriúva ou Jundiaí, de região, quiser vir aqui. Biblioteca da Gleice Kelly. Esse book e o número do telefone dela. Se quiser entrar em contato, é só entrar em contato e aparecer aí. E aí, Gleice, tudo bom? Bem, e você? Eu estou bem, então. Conta um pouco da gente, quem é você, como você se inspirou a fazer a biblioteca e tal. Bom, desde os meus 11 anos eu já tinha vontade de ter uma biblioteca, porque eu gostava muito de ler, só que a biblioteca ficava lá no centro e minha mãe não deixava eu ir. Por ser muito longe, pela minha idade. Então aí minha avó me deu uma caixa que tinha mais ou menos uns 30 livros. Aí eu comecei a juntar. Aí, como eu gostava muito de ler, a escola dava livro, meus amigos me davam livros, meus pais. E aí meu pai, minha mãe fez a minha primeira estante, era de madeira, não era assim. Depois meu pai comprou uma estante desse jeito, e aí foi comprando. Aí, em 2017, uma menina veio pegar livro aqui, a Kayane. E aí eu tive a vontade de realmente abrir a biblioteca. Aí quando eu abri, eu tinha 500 livros. Depois as pessoas começaram do aula, eu já tenho uns 2.100 livros. Nossa, tem bastante já, mano. Tem bastante. Eu lembro que você tinha bem pouquinho mesmo quando eu vim aqui. É, aí meu pai comprou as estantes, várias pessoas do Mais Livros. Pode continuar falando, pra gravar. A gente já teve um evento aqui, que foi pras crianças, teve contação de história. É isso. Foi bem bacana mesmo esse negócio aí, faz tempo, né? Algo que você realmente gosta de fazer, né? Porque, por exemplo, foi quando mesmo? Foi em 2017. Não, que eu vim aqui. Foi em 2017. Foi em 2017. Foi em 2017? É mesmo, né? Então, faz bastante tempo, né? É algo que você não parou de fazer, né? Você continuou fazendo. Tem muita gente que começa um sonho e desiste. Você realmente deu a prosseguir o seu sonho, né? E por que você não pega e monta também, sabe o quê? Eu tava com uma ideia. Eu falei, eu vou falar pra ela quando eu estiver gravando o vídeo. Por que você não monta o canal no YouTube pra você? Você fala do quê? Dos livros. Já que você gosta realmente de livros, você poderia pegar e fazer, tipo assim, o livro Diário de um Banana. Você comenta o que você aprendeu nele. Ou livros que lançou em tal dia. É algo que você gosta. Você pode levar isso pra, além de você pegar e fazer algo que você gosta, divulgar a sua biblioteca futuramente, entendeu? Seria algo bacana pra você, entendeu? Aí você poderia tá fazendo, hein? E eu vou acompanhar, hein? Mas é isso aí. Mas a gente veio aqui na biblioteca da Gleice. Lugarzinho, ó. Tem que ter uma cama pra quem é... Visita, né? É. Você que dorme aqui, fala a verdade. Não, não dormi não. Dormi sim. Não dormi não. Tem até banheiro aqui, ó. Mas é isso, ela começou com um pouco, né, Gleice? Era uma estante, 500 livros quando eu comecei. 500 livros na primeira estante? Eu lembro mesmo. E era lá fora, né? As estantes. Era lá fora algumas, né? E algumas aqui dentro. Mas ficou bacana mesmo. Eu gostei. Que Deus venha te abençoar mais e mais, hein? Amém. E você vai fazer o canal no YouTube. Brincadeira. Venham conhecer. Venham conhecer. Fica na onde? Fala aí. Fica na rua Mongólia, número 128. E a gente siga uma página no Instagram, que é Biblioteca GK. E tem a página no Facebook, que é Biblioteca Comunitária da Gleice Care. É isso aí. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aí. Então foi você que pegou um peixe de 1,7 kg. Hoje, aqui na sua casa? Olha a cara de alegria dele. O que você tem que dizer, pai? Fala aí. Esse é o seu momento para você falar que não é história de pescador. Está gravado. Está gravado. Não é história de pescador, então? Não. É isso aí, velho. Fala, pai. Olha a misturona do dia. Foi produtivo. Olha o tamanho da traíra aqui, ó. Peixe caipira. Esse é o peixe caipira. Vai. Então estou feliz, velho marrento. Só se sentir um sorriso da cara do velho marrento, Daniel. Olha que lindo. É, não é história de pescador, não. É. Isso aí vai para o forno. Assar hoje, né? Para nós comer. Trairinha fresquinha. Olha aí, o barranco está sendo cortado aqui, ó. Meu pai está terminando. Eu dei o início e ele foi lá e concluiu. E aqui vai ser o quê, mãe? Uma cozinha. Vai ser uma cozinha, vai ter fogão a lenha. Fogãozinho de lenha. Aí sim, vai ficar bom demais, hein? É, fogãozinho para defumar meus toicinhos. Né? Uhum. Uhum.